Música Prezado aluno, meu nome é Routinelli Favro e eu estou atuando como coordenadora do curso de pós-graduação em tecnologias educacionais. Você é bem-vindo! Para começar, gostaria de dizer que as constantes inovações tecnológicas e as possibilidades de inserção delas no processo de ensino-aprendizagem, não apenas pelos aspectos tecnológicos, mas que também sejam desenvolvidos em harmonia com a epistemologia da educação, são a justificativa e a meta de atuação deste curso. Ou seja, buscamos propiciar ao aluno o aprofundamento teórico e prático quanto à adoção dessas tecnologias e suas aplicações em sala de aula, levando-se em consideração as teorias de aprendizagem. O público-alvo deste curso são os profissionais de educação, tanto da educação básica quanto do ensino superior, em função de docência ou de direção, ou de coordenação ou de associamento pedagógico, entre outras, que perpassem a educação formal, informal ou não formal. A duração do curso é de 18 meses, incluído o tempo de produção de uma monografia. Serão realizados momentos presenciais com a mediação dos professores. Esses momentos serão previamente agendados, podendo ser utilizados para apresentações de seminário, aulas expositivas, discussão em grupo, avaliações, etc. Também haverá momentos não presenciais de estudos individuais e em grupos. Será utilizada a internet, especialmente o ambiente de aprendizagem em plataforma Moodle. Também poderá ser utilizada a web conferência e outros recursos de comunicação síncrona. Lembro, porém, que como todo processo de aprendizagem, é preciso que os envolvidos dediquem tempo para a construção de sua aprendizagem. Ou seja, o fato de ser um curso à distância amplia as possibilidades, pois não nos limitamos ao tempo e ao espaço comum. Mas a responsabilidade quanto à dedicação para estudos é a mesma ou maior do que em um curso apenas presencial. Por fim, quanto ao material didático para as atividades do curso, serão indicados em cada disciplina materiais virtuais que serão disponibilizados e ou produzidos, além de materiais físicos, como livros, utilizados como referência pelos professores. Também poderão ser utilizados programas computacionais educativos, páginas, portais à internet e recursos oferecidos pelo ambiente de aprendizagem Moodle, como sala de bate-papo, fórum, biblioteca, espaço de atividades e exercícios, produção de textos, glossários, etc. Desejamos que sua trajetória no curso seja de construção e reflexão sobre educação e de ampliação dos conhecimentos acerca das tecnologias para educação. Um ótimo trabalho a todos!